A exposição se chama Estética Central e mostra 50 vídeos de 15 a 90 segundos feitos em celular sobre a central do Brasil e os personagens que circulam por lá. O rapper Felipe Carioca foi um dos 200 participantes do projeto. Esse projeto foi importante para mim que mostrou que ver é diferente de olhar. E com o meu celular eu pude mostrar para as pessoas uma central do Brasil diferente. Sou cariata, sou bombão, que não pode ter opção. Oi Felipe Carioca, estamos aqui na Estação de Arte Bambu. Essa é a minha estética, qual é a sua? É isso aí, acabei de fazer entrevista aqui na Estação da Arte Bambu com o nosso ilustre amigo Chico. E tô indo aí, em busca de você, pra saber qual é a sua estética. Essa é a minha estética. Já pensou em divulgar a sua? Paz, eu tô chegando pra mostrar meu som. Samba quente, hip hop, levadado o som na disciplina pra não perder a rima. Vai esquentando esse pandeiro e se cavar que bota pra samba. Menina, eu tô chegando, o Expresso já passou. Pra não perder mais tempo, eu vou de parador. Falta emprego, qualificação. Mas nunca deixa de faltar o paletone de um milhão. Essa é a grande verdade. É a cidade direta. O Expresso já passou.